Se não fosse ilegal, imoral e propaganda mentirosa, até que seria um folclore engraçado as faixas que os políticos, principalmente vereadores, colocam nas ruas e avenidas para alardear feitos notáveis. Acham, e talvez com razão para isso, que o eleitor é besta. Truque manjado é dizer que a comunidade os agradece. Ora, como a palavra comunidade serve a granel e não indica quem, é possível todo tipo de besteirol. Coletei alguns hilários. A comunidade agradece pelo dia das mães, dos namorados, pelo dia do negro, dia do índio e até pelo dia das crianças. Resível. Olho no olho, basta surgir um asfalto, uma ponte, uma limpeza das ruas e lá vai o vereador dizer que a comunidade os agradece por isso. Balela. O imposto do povão é que paga. Simples assim. Só faltam dizer que a comunidade agradece o político tal pelo início das chuvas. Considerando que muitos se acham semideuses, eu não duvido que tal faixa apareça. Deviam sim é ser multados.